Hey seres humanos, tudo bom com vocês? Eu sou a Morgana, sou professora de História, esse aqui é o História de Noah e a aula de hoje é sobre a greve geral de 1917 ou a primeira greve geral do nosso país Greve geral? O que é uma greve geral? É o que o nome já diz É quando vários setores da economia paralisam seus trabalhos ou seja, os operários param de trabalhar em busca de melhoras em busca de direitos, em busca de leis, em busca de várias demandas e isso já aconteceu no Brasil várias vezes mas nós vamos falar da primeira vez que isso aconteceu que foi em 1917 onde você teve São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife parando em uma greve geral onde você teve os operários brasileiros se unindo em uma greve organizada em busca de mudanças então roda a vinheta que a gente já começa Sim, gente! Essa é a quinquagésima vez que eu estou gravando esse vídeo porque o outro aluso ficou boa, porque ficou muito comprido porque isso, porque aquilo, mas vamos ver se dessa vez dá certo, tá bom? Mas antes da gente começar, vocês já sabem, é super importante mesmo que você esteja assistindo na TV da sala da sua casa tá bom? Dá o seu curtir, se inscreve no canal caso você não esteja inscrito, compartilha com seus amigos de classe tá? Eu sei que 2021 não está todo mundo aí sendo o melhor aluno da vida, né? Mas compartilha! Se ele quiser assistir, ele já sabe aonde encontrar Além disso, geralmente os meus vídeos são muito longos então vai ali e muda a velocidade do vídeo para uma velocidade mais rápida assim você acaba vendo o vídeo mais rápido todas as nossas referências e links vão estar na descrição então dá uma olhadinha ali às vezes também o tempo que eu começo a falar de algum assunto específico também está no box de descrição e caso você não entenda essa aula é porque ela faz parte de uma playlist onde nós estamos estudando a Primeira República Brasileira através dos movimentos sociais o link para a playlist também vai estar no box de descrição então dá uma olhadinha ali para você conseguir pegar a linha de pensamento desde o início aposto que você vai gostar também vai estar no box de descrição os links para a compra dos livros que eu usei na Amazon se você comprar pelo link do canal você não vai estar pagando nada mais por isso mas você vai estar ajudando a gente financeiramente e você sabe que isso é super importante porque o nosso objetivo é ganhar dinheiro com esse canal para que ele realmente possa ser o nosso trabalho principal para que a gente consiga sempre trazer conteúdos novos aqui para vocês então tá bom então sem enrola vamos à greve geral de 1917 sem enrolar ou sem enrolação sem enrola, eu sempre falo sem enrola não sem enrolação tá bom mas como vocês viram a Monique entrou aqui para corrigir o meu português então sem enrolação como ela disse e vamos para o vídeo gente a gente estuda a greve geral de 1917 porque ela vem para mostrar qual que é esse cenário industrial do Brasil na Primeira República por quê? porque é o grande boom que a indústria tem aqui no país é claro que a industrialização já está rolando desde o século XIX na Inglaterra tá rolando você aí provavelmente já estudou na escola a Revolução Industrial porque é algo que a gente estuda antes de chegar nesse período porque é no século XIX, correto? então você já viu todas aquelas características do que foi a Revolução Industrial como que ela começou lá na Europa principalmente na Inglaterra com os pequenos artesões que foram aumentando a sua produção foram contratando mais gente aí chegou as máquinas a vapor e toda essa bagaça aí que você já estudou e no Brasil isso vai ser um pouquinho diferente por quê? porque a industrialização no Brasil não vai surgir lá do pequeno artesão que vai virar um burguês e que aí a partir do momento que ele vai ganhando mais ele vai investindo até ele se tornar um grande burguês não não vai começar assim a industrialização no Brasil por ela ser tardia né ela já rolou já deu aquele boom lá na Europa as pessoas já sabem o que é a gente já importa esse material quando chega aqui no Brasil ela já chega já primeiro com quem? quem vão ser esses donos dessas fábricas? vão ser os fazendeiros a gente vai estar falando aqui principalmente de São Paulo então aqueles fazendeiros os donos daquelas grandes fazendas do café que estão dominando a política oligárquica do nosso país que são ricos que estão fazendo a importação do café que estão naquela coisa do café com leite com Minas Gerais eles eles vão ver então o surgimento dessa indústria e vão pegar o dinheiro que vem dessas fazendas e vão então criar essas fábricas na grande São Paulo aonde eles vão estar investindo o dinheiro deles então então basicamente é assim que a indústria vai surgir forte aqui no Brasil então ela já vai vir com essa característica de ser uma indústria grande com centenas de funcionários com esse caráter extremamente capitalista de você conseguir ganhar o máximo possível em cima da sua matéria-prima em cima dos seus funcionários e em cima do produto final então essas características do capitalismo vão estar muito fortes nessa indústria no início do século XX então ela vai vir com aquelas características básicas lá de quando você estudou a Revolução Industrial com o seu professor na sala de aula por exemplo a gente tem esse relatório do Estado de São Paulo que é de 1912 que foi um relatório feito pelo Departamento de Trabalho de São Paulo e ele vai dizer assim que das 29 fábricas do Estado de São Paulo 3.707 empregados são menores de 16 anos sendo a maioria menor de 12 anos eles vão trabalhar mais de 10 horas por dia os locais desses trabalhos vão ser insalubres ou seja, não vão ser ventilados não vai ter luz do sol vão ter várias coisas, várias máquinas que vão causar acidentes de trabalho e esgotamento físico nesses operários essa mesma característica vai se repetir então para as moradias deles a gente já falou bastante disso nos outros vídeos dessa playlist de primeira república quando a gente fala ali dos cortiços além disso o salário de vida deles também vai ser menor do que o custo de vida e aí você precisa prestar atenção numa coisinha super importante 1917 1917 esse ano não é um ano jogado assim no século 20 do nada, não gente está acontecendo a primeira guerra mundial o Brasil está na primeira guerra mundial e está sendo afetado diretamente pela primeira guerra mundial por quê? porque a gente era um país agrário principalmente e que tinha a sua renda voltada para importação ou seja, importar produtos de matérias-primas para esses países industrializados na Europa principalmente que é o cenário da primeira guerra mundial então eles vão parar de comprar com o Brasil isso já vai dar uma quebra na economia do Brasil muito grande desde o início da primeira guerra mundial, tá bom? mas além disso, por causa da primeira guerra mundial você vai ter uma imigração ou seja, muitos imigrantes chegando no Brasil fugindo da guerra como também você vai ter vários imigrantes que já moravam no Brasil sendo convocados para o exército dos seus países para participar e defendê-los nessa primeira guerra mundial como também em 1917 foi quando aconteceu a Revolução Comunista na Rússia e a Rússia se tornou União Soviética a professora aqui vive errando não sei o que eu vou falar de União Soviética eu falo de Rússia mas vocês já sabem, né? se tornou União Soviética então tudo isso tem influência aqui no Brasil por quê? porque você tem esses operários que são grande parte deles imigrantes da Itália e você vai ter um aumento muito grande dos alimentos e dos aluguéis nesse período tá, mas greve, gente, não é uma coisa nova que vai surgir no Brasil não, ela já existe já aconteceu várias greves no Brasil mas como eu falei no vídeo passado da revolta da vacina eram movimentos espontâneos já não eram movimentos organizados eles não paravam para planejar igual aconteceu na Revolta da Chibata que eles planejaram durante um ano não, isso não acontecia era algo que surgia era uma demanda que vinha eles começavam a fazer seu protesto geralmente em uma fábrica só e aí às vezes uma outra se unia e esse movimento de greve ele vai começar a ficar cada vez mais constante no Brasil principalmente a partir de 1908 vai ter um boom de greve muito grande aqui no Brasil mas em 1917 vai ser a primeira vez que você vai ter várias cidades parando ao mesmo tempo pedindo pautas extremamente parecidas e aí é claro que o governo vai vir com a repressão lembrando que eu já falei lá no vídeo da Revolta da Chibata e na Revolta da Vacina o governo nesse período ele é um agente de repressão a população não olha para esse governo como vocês são os meus representantes porque essa população que está se rebelando ela não vota, ela não escolhe ela não participa do processo político então esse governo não representa ela ao mesmo tempo que esse governo também não quer representar essa população então sempre que essa população traz demandas para esse governo esse governo entra com a polícia com o caça de tete na mão com arma, bala, assassinato para reprimir para sufocar esse movimento e matar esse movimento outra característica muito importante desse período é que no Brasil nesse período você não tinha uma valorização do trabalho e do trabalhador as pessoas não sentiam orgulho de dizer que elas eram trabalhadoras por quê? porque durante todo o período do império o trabalho sempre esteve diretamente ligado com o trabalho escravo então para essa sociedade quem trabalhava era preto o trabalho era coisa de preto ou seja, não tinha valor nenhum em você trabalhar porque era uma ligação direta com a escravidão esses escravos quando são libertos eles são levados ao trabalho e aí a gente já falou no vídeo passado que vai ter toda essa questão de começar a buscar um salário que você deveria ser pago pelo seu trabalho e agora então com essa greve de 1917 o que ela vai estar mostrando para a gente? essa construção que vai estar se iniciando no Brasil dessa identidade de trabalhador de que ser trabalhadora era algo bom e como isso vai acontecer? através dos sindicatos os sindicatos vão ter essas associações de pessoas que tinham o mesmo tipo de profissão ou seja, os sindicatos dos metalúrgicos homens e mulheres que trabalhavam em empresas ou na indústria de metalurgia o sindicato dos alfaiates os homens e mulheres que trabalhavam em indústrias que faziam roupas entendeu? quando eles começam a formar esses sindicatos eles vão começar então a se entender como classe social eles vão começar a se entender como um grupo entender que essa é a realidade deles e que eles têm que ter orgulho do trabalho deles e buscar melhores condições para que eles realizem esse trabalho e é claro que se eles vão começar a valorizar serem trabalhadores aqui também vai começar essa identidade de classe ou seja, dos burgueses e dos proletários que você também lembra desses dois nomes lá da sua linha de revolução industrial então perceba essas transformações que vão estar acontecendo nessa sociedade essa população mais pobre, mais miserável vai começar a se identificar com o trabalho vai começar a valorizar esse trabalho vai começar a se entender como classe e a partir do momento que eles se enxergam como classe eles vão começar a organizar as demandas deles ou seja, se organizar como grupo e ver o que é melhor para todos e aí a partir disso eles vão começar a levar isso para o governo e é aqui que você tem essa chavinha virando na cabeça do brasileiro porque a república já está aí há 30 anos mas essa minoria não se enxerga ainda como cidadão essa construção do que é ser cidadão do que é ser um agente ativo o que era uma república que tecnicamente deveria ser ser um governo para todos eles vão começar a entender que eles têm direito sim a participar dessa república a fazer demandas para esse governo e claro, para que as demandas deles cheguem a esse governo eles precisam votar então vai ser uma caminhada lenta mas muito efetiva e esses sindicatos vão vir para fortalecer isso tem essa charge aqui que é uma charge da greve de 1917 onde você vê esse balaio que está escrito governança e aí você vê saindo de trás desse balaio uma mão que está segurando uma lâmpada e nessa mão está escrita greve geral o que eles querem dizer com essa charge? eles querem dizer que a partir daquele momento quem vai guiar os caminhos da vida social ou seja, quem vai criar direitos quem vai criar leis, liberdade e tudo isso que cria uma vida em sociedade não vai ser mais a governança ou seja, não vai ser mais os políticos os militares e a elite política do nosso país vai ser esse grupo de operários unidos eles vão ser a luz do próprio caminho deles então perceba como esse movimento ele é extremamente importante para a nossa sociedade e aqui só olhando esse movimento vai ser o início da construção da identidade deles como trabalhador da identidade deles como cidadão por quê? porque isso só vai se solidificar mesmo e vai realmente ganhar uma identidade através de uma campanha de marketing generalizada pelo nosso país no governo Vargas durante a era Vargas a gente já tem vídeo no canal aqui sobre a ditadura Vargas sobre a construção desse ideal do brasileiro trabalhador tanto internamente como para o exterior então dá um pulinho lá se você ainda não viu depois dessa aula e assista para você compreender como foi que Vargas fez isso por quê? porque se as fábricas já estão crescendo nesse período da primeira república quando Vargas entrar ele vai vir com esse boom maior ainda com esse incentivo direto do Estado só que para isso ele precisa fortalecer essa identidade de brasileiro trabalhador porque como eu disse ainda tinha muito preconceito em torno da palavra trabalho que tinha uma ligação direta com a escravidão ainda e com o racismo então aqui na primeira república vai ser o início dessa caminhada que vai ser solidificada com Vargas então dá uma olhada lá no vídeo e por que essa população vai começar a se entender como classe e a buscar os seus direitos de forma organizada e grupal? simples porque eles estão completamente abandonados por esse governo o abandono social desse governo para essa população deixando eles na miséria é tão grande que, lembrando se na cidade eles estão lidando com essa realidade do trabalho infantil da falta de escola pública das mulheres recebendo menos para fazer o mesmo trabalho que os homens e sofrendo abusos sexuais no seu trabalho no campo isso não vai ser muito diferente porque lembra lá a gente já falou acho que no segundo vídeo dessa playlist que esses imigrantes e essa população que vai estar trabalhando no campo eles vão estar lidando com a escravidão também no campo a abolição foi declarada foi declarada você não escraviza mais só os pretos no Brasil não escraviza mais só os pretos no Brasil mas esse trabalho no campo ele vai ser muito parecido com essa escravidão por que? porque era o que esses donos de fazendas estavam acostumados a fazer então você vai ter esses imigrantes que vão ser contratados que vão ser levados para essas fazendas vão ser trancados lá dentro vão ter que trabalhar em troca de comida e de moradia não vão poder sair de lá não vão receber pelo seu trabalho vão sim sofrer castigos físicos e isso que acontece com eles ali no interior é muito parecido com o que acontece com eles na cidade por que? porque na cidade você vai ter por exemplo o trabalho infantil onde a grande maioria desses funcionários eram crianças ou mulheres e aqui eles vão sofrer um pouco mais do que os homens nessa situação é claro que a situação geral era horrível mas para as crianças e mulheres vai ser pior por que? porque as crianças vão sofrer por exemplo diminuição de salário e castigos físicos para caso elas estejam brincando no horário de trabalho e no local de trabalho é criança não pode brincar e aí você vai dizer tá professora mas por que os pais deixavam elas trabalharem então? simples gente não tinha escola pública naquele período e os pais trabalhavam 13 horas por dia eles não tinham com quem deixar essas crianças eles não recebiam o suficiente nem para comer imagina para pagar alguém para ficar com essas crianças não tinha creche pública então eles preferiam que essas crianças estivessem trabalhando porque assim eles estariam fechados em algum lugar não estariam na rua brincando correndo e podendo sofrer abusos ou acidentes sem que alguém tivesse cuidando deles como também esses pais essas mães não recebiam o suficiente para manter o custo de vida deles ou seja eles recebiam menos do que era necessário para pagar aluguel para pagar comida então eles precisavam que essas crianças fossem trabalhar para complementar essa renda ainda mais pensando que esses donos de fábricas preferiam essas crianças e essas mulheres porque elas trabalhavam mais e ganhavam menos com as mulheres não vai ser muito diferente porque elas vão sofrer esses castigos físicos elas vão receber menos do que os homens e além disso elas vão estar sujeitas a abuso sexual que vai desde assédio moral a estupro e como essa população não é vista por esse governo não tem nenhum tipo de atendimento social por parte desse governo eles vão criar então as associações de auxílio mútuo essas associações eram grupos formados por religiões parecidas ou por estrangeiros que vinham do mesmo país ou por pessoas que participavam do mesmo estado e moravam em outras associações do nordeste por exemplo ou associações de operários vão ter várias classificações dessa associação mas basicamente o que eles faziam era se auxiliar por quê? porque caso esse operário se machucasse na fábrica e por exemplo perdesse uma mão perdesse um dedo ou pegasse uma doença grave como tuberculose e tivesse que parar de trabalhar a empresa o dono da fábrica não ia dar nenhum tipo de auxílio médico para esse funcionário ele simplesmente ia ser demitido e a família dele não ia mais poder contar com o salário dele então essas associações eram essa reunião dessas pessoas que iam ajudar essas pessoas então eles ajudavam com alimento eles ajudavam com remédio eles ajudavam com trabalho eles ajudavam às vezes até com educação só para você ter uma ideia só no Rio de Janeiro em 1912 vão ter 438 associações de auxílio mútuo sendo que aproximadamente 50% da população acima de 21 anos do Rio de Janeiro participava de pelo menos uma associação de auxílio mútuo por quê? porque você não tem nenhum tipo de auxílio do governo para essa população que vivia em miséria então essa sociedade é que cuidava de si mesma e isso vai ser super importante por quê? porque o fato dessa sociedade criar sistemas para se cuidar para se enxergar para ver as necessidades que eles têm mostra o quanto eles não olhavam para o governo o quanto eles não recorriam ao governo ao Estado ao Presidente aos governadores para que eles trouxessem esse auxílio para que eles gerassem leis que melhorassem o modo de vida deles porque lembra lá que a gente já falou tanto na Revolta da Chibata quanto na Revolta da Vacina eles vão chegar a fazer algumas requisições por leis mas enquanto eles não forem para a rua enquanto eles não fizerem esses movimentos de greve de violência e de combate físico nada vai acontecer qual que é o cenário do Brasil então para a indústria por exemplo a Constituição de 1894 ela proibia a greve além disso em 1889 quando a república se inicia a gente tem no Brasil já 626 indústrias aí em 1907 elas vão passar a ser 3.120 em 1920 elas eram 13.336 ou seja ali em pouco mais de 10 anos mais ou menos 13 anos vai surgir 10 mil novas indústrias no Brasil então perceba que esse é um momento de efervescência dessa indústria esse é um momento aonde ela está se iniciando ela está crescendo e aonde ela está estabelecendo as suas bases e vai ser nesse momento então que o anarquismo vai chegar ao Brasil o anarquismo ele é uma filosofia política então que os operários devem assumir o governo do seu país eles são totalmente contra o Estado e toda essa constituição de partidos políticos e de eleições para eles não precisa ter voto na eleição porque eles são contra essa questão de que o povo tem que ter representantes para eles o povo pode falar por si só nesses movimentos de massa mesmo de greves e tudo mais como também eles são contra o capitalismo porque o capitalismo ele fomenta essa divisão de classes o capitalismo é que faz uma pessoa mais rica e uma pessoa mais pobre e que divide essa sociedade então para o anarquismo sem o capitalismo você não tem essa divisão de classe gente isso aqui é um apanhado mais geral tá bom porque o anarquismo ele vai ter várias vertentes cada uma com pensamento diferente e ele vai ser muito importante porque o anarquismo vai chegar no Brasil com os estrangeiros e ele vai se adaptar muito aqui no Brasil por quê? porque o povo brasileiro a grande massa do povo brasileiro não votava não escolhia seus representantes tá? então toda vez que o povo brasileiro tinha alguma questão social eles geralmente levavam para os seus patrões para os donos das empresas ou os donos das fazendas aonde eles trabalhavam eles não levavam isso para o governo para o estado para o presidente para que ele criasse leis para que atingisse a todo mundo não lembra que a gente falou disso no vídeo passado o povo brasileiro não tinha essa identidade ainda de classe de operariado isso vai estar surgindo agora em 1917 então sempre que eles tinham um problema era tipo assim essa fábrica aqui fez greve ela fez greve por esse motivo aqui então a gente vai falar com o nosso patrão aqui para resolver o problema local da nossa fábrica aqui a gente não vai se preocupar se esse mesmo problema acontece na outra fábrica ali do ladinho entende? não tem esse ligamento por quê? porque a partir do momento que você fala acontece nessa fábrica acontece nessa fábrica acontece naquela 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 é mais fácil que o governo criar uma lei para gerenciar para que todas as fábricas tenham a mesma lei para que todos os operários sigam a mesma cartilha entende? qual que é o pensamento aqui? e isso não acontece naquela época não existe essa questão do governo direcionar essa lei para que seja igual para todo mundo não sempre que acontece uma greve sempre que acontece algum movimento social é direto com esses patrões é algo muito muito da bolha esqueci como fala isso mas é algo muito individual então os anarquismos mais comuns aqui no Brasil nesse período vai ser o anarco-sindicalismo e o anarco-comunismo e aqui um adendo gente que 1917 até mais ou menos 1930 vai ser o grande boom do anarquismo tá? porque você ainda não tem essa identidade de classe e essa noção de que cidadania é ser atendida pelo governo através do voto que o governo tem que representar todo o povo brasileiro isso ainda está em construção o que isso significa? significa que apesar de 1917 ser a data lá na Rússia da revolução comunista o comunismo ainda não vai chegar forte aqui no Brasil por quê? porque o comunismo ele precisa desse sentido de representação política principalmente organizacional porque o comunismo ele vai agir através de partidos políticos e isso aqui no Brasil nesse período não tem como se estabelecer por isso que o anarquismo vai ser a principal corrente política do operariado nesse período mas agora vamos falar do que realmente foi essa greve geral de 1917 ela vai começar em São Paulo com uma greve que surgiu ali no bairro operário da forma como outras greves já tinham surgido de uma forma mais orgânica sem tanta organização e que novamente vai ser combatida vai ser reprimida violentamente pelo Estado através da polícia durante essa greve o anarquista de 21 anos José Gimenez vai morrer vai ser assassinado e aí uma grande revolta vai se estabelecer na cidade de São Paulo porque gente isso era algo comum de se acontecer nas greves naquele período da polícia matar os grevistas mas isso vai ser o estopim dessa greve geral vai ser um momento que não só uma fábrica vai entrar em greve mas várias outras por quê? vocês podem ver aqui nessa foto que é a foto do enterro do José Gimenez e nesse enterro foram mais de 10 mil pessoas e logo depois que eles saíram desse enterro e eles foram seguindo então para uma presta central aonde eles começaram a greve e essa greve ela vai se iniciar principalmente pela fábrica Rodoco Cresp que era uma fábrica que tinha em São Paulo e que os seus funcionários já trabalhavam 13 horas por dia e agora a fábrica queria estabelecer o turno da noite aonde os funcionários trabalhariam até as 11 horas da noite ou seja até as 23 horas dados dessa fábrica então para vocês entenderem em 1912 ela tinha 1.305 operários 947 sendo italianos 234 homens 223 mulheres e essas mulheres vão ser as de acima de 22 anos sendo que 225 eram menores de 22 anos e eles tinham 243 crianças que também trabalhavam para eles sendo assim os funcionários da fábrica Cresp vão entrar em greve no dia 8 de julho de 1917 e qual vai ser a pauta da greve deles a pauta vai ser que nenhum grevista fosse demitido que eles pudessem se associar ou seja formar os sindicatos por quê? porque lembra que eu falei que está se criando essa identidade de classe para isso eles precisam poder se organizar oficialmente o que não era permitido pela lei brasileira que os homens de 18 anos e mulheres não tivessem que trabalhar à noite já que o período da noite favorecia que eles sofressem ainda mais abusos eles vão pedir um aumento de salário de 35% mais ou menos para que o salário fosse equiparado com o custo de vida em 1917 ou seja que eles conseguissem viver de forma digna com o salário deles além disso eles vão pedir que o dia 15 de todo mês fosse estabelecido como data para pagamento porque nem isso eles tinham eles não tinham data certa para pagar o dono da fábrica podia pagar para eles quando quisesse e eles vão pedir para que fosse instalada a semana inglesa também no trabalho deles e que era a semana inglesa semana inglesa é 8 horas de trabalho de segunda a sexta e meio período no sábado e aqui vão vir também as demandas que eram para o estado ou seja eles vão pedir o tabelamento dos alimentos e o tabelamento dos aluguéis para que eles parassem de subir por causa da crise econômica que estava sendo gerada por causa da primeira guerra mundial nessa greve da fábrica Cresp logo vão se juntar por exemplo mais 1.600 funcionários da fábrica Ipiranga e vão chegar a ter 44 mil pessoas na rua em greve em São Paulo e é claro que essas 44 mil pessoas vão ser reprimidas pelo governo só para vocês terem uma ideia só nessas manifestações da fábrica Cresp e da fábrica Ipiranga foram mortos pela polícia mais ou menos 200 funcionários ela vai ir para outros estados como Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Rernambuco e Bahia e aí as demandas vão ser muito parecidas com as que apareciam na pauta da greve de São Paulo mas o que vai ter de diferente acontecendo ali por exemplo na greve que vai acontecer no Rio Grande do Sul em Porto Alegre o governo vai decidir negociar conversar com esses operários porque já é o terceiro estado onde essa greve está surgindo então eles já viram o que aconteceu nos outros estados e eles decidem negociar então por exemplo o tabelamento dos preços dos alimentos vai chegar a acontecer como também o aumento dos salários mas isso não significa que esse governo não vai tentar reprimir essa greve e essas manifestações a cidade de Porto Alegre vai chegar a ser ocupada pelos militares para que essa greve seja controlada mas uma coisa muito interessante que eles vão pedir em Porto Alegre vai ser a criação de um matadouro para fornecer carne à população em um preço razoável ou seja um matadouro que seja para essa população pobre que vai ser mais ou menos nesse sentido que a gente tem hoje os armadéns da família aqui em Curitiba que são esses alimentos que são vendidos em um preço menor mais baixo para essa população que é mais carente eles também vão pedir a redução dos valores dos transportes públicos como também dos aluguéis e aqui eles vão pedir que a jornada de trabalho dos homens sejam de 8 horas mas que das mulheres sejam apenas de 6 horas entendendo que as mulheres tem esse segundo período de trabalho essa segunda jornada de trabalho em casa com as crianças e com os afazeres domésticos já em Recife uma coisa muito interessante que vai vir vai ser o pedido de assistência dos empregadores para os empregados que sofrerem algum tipo de acidente ou que chegarem a óbito no ambiente de trabalho ou seja que eles deem o auxílio saúde para esses empregados em caso de acidente ou que eles deem algum tipo de auxílio para essa família que não vai mais ter esse salário em casa para sustentar o lar deles mas uma coisa muito legal que vai ter entre Recife e em Porto Alegre vai ser que vai ser a primeira vez que vai aparecer então nessas greves essa demanda de que os salários dos homens e das mulheres devem ser equiparados ou seja que para o mesmo serviço os homens e as mulheres ganhem a mesma coisa para que os homens parem de ganhar mais do que as mulheres e aqui vai vir com esse entendimento de que os donos de empresas preferiam contratar mulheres porque eles podiam pagar menos para elas se o salário delas vai estar igual dos homens então eles não vão mais contratar essas mulheres e se esse salário desses homens vai ser aumentado por causa dessa greve então talvez essas mulheres não precisem mais trabalhar e já que a maioria dessas greves estava pedindo que as crianças não trabalhassem mais que o trabalho fosse proibido porque se o Estado proibisse que as empresas contratassem crianças esses empregadores não contratariam crianças e assim então esse trabalho seria deixado para os adultos então eles teriam como concorrer competir entre eles e assim gerar melhores salários e melhores condições de trabalho coisa que não acontecia quando o Estado não fazia nada para impedir que as mulheres e as crianças fossem tão maltratadas e recebessem tão pouco como acontecia naquele período e isso é muito legal porque demonstra como que essa população brasileira está criando essa identidade de classe mas principalmente de cidadão nesse período de que se isso aqui é uma república e é um governo de todos então eu posso demandar para esse governo e esse governo tem que me atender tem que fazer a minha vontade como povo e vai ser por esse motivo por exemplo que essa greve geral de 1917 foi vendida pelo governo por muitos anos como uma revolta da fome como se essas pessoas estivessem indo para a rua apenas para pedir para que tivessem alimentos já que a gente estava passando pela primeira guerra mundial e você tinha essa crise econômica rolando e vai dizer então que essa greve não era uma greve em torno de direitos com intenção política não eles só estavam pedindo comida eles eram ignorantes eles não sabiam o que eles estavam pedindo eles não estavam organizados politicamente e isso é mentira por quê? porque a gente vê todas essas demandas deles vão ter demandas em relação a fome vão ter demandas em relação a fome mas vão ter demandas que são especificamente políticas são demandas que fazem com que eles se entendam como classe e que passe essa mensagem deles de classe para esse governo e o que a gente pode concluir dessa greve de 1917 vai acontecer com as pessoas que participaram dessa greve gente a mesma coisa que aconteceu com o pessoal da revolta da chibata da revolta da vacina vai ter perseguição vai ter morte muitos deles vão ser presos mas o que a gente pode tirar aqui dessa greve por que ela é tão importante? porque ela vai ser essa construção de identidade de cidadão para o povo brasileiro e isso vai estar diretamente ligado com a criação dos sindicatos porque o sindicato vai vir como é essa organização grupal ou seja de um grupo específico todos os operários de metalúrgica todos os operários das empresas testes todos os operários das empresas químicas não lembrei outro nome mas entendeu o que eu quero dizer? eles vão começar a se identificar como um grupo específico então agora essa greve ela não vai ser mais algo orgânico que vai surgir do nada não ela vai ser organizada por esse sindicato ela vai ser pensada planejada por esse sindicato e toda vez que surge uma greve então esse sindicato vai vir pensando quais são as demandas deles não só para uma empresa como era antes desses funcionários falando diretamente com o seu patrão mas não agora esse sindicato vai falar diretamente com o estado o estado vai deixar de ser esse órgão de repressão para passar a ser esse órgão de representatividade então esses operários participantes desses sindicatos vão começar a entender a necessidade do voto de como é importante eles terem acesso a esse estado que tem que os representar através do voto esse estado só vai passar a representá-los se esses operários começarem a votar para eleger os seus representantes então isso é super importante porque vai ser esse início desse entendimento e aí vai ter o seu ponto negativo também obviamente por quê? porque a partir do momento que eles se unem como um grupo através dos sindicatos fica mais fácil para esse mesmo estado de reprimir e isso vai ficar muito claro no governo Vargas a gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso de como que essa repressão para os operários vai ser muito mais fácil de ser feita por quê? porque se você tem um sindicato uma instituição você reprime essa instituição como que vai acontecer? vai vir com a repressão ou seja deles não poderem mais existir ou deles não poderem se organizar ou várias outras formas outras várias leis que o governo Vargas vai criar vai criar para diminuir o poder e a influência desses sindicatos e se agora esses sindicatos negociam diretamente com o estado e o estado cria leis para todas as empresas daquela cidade daquele estado depois até aí para todas as empresas daquele gênero para o país inteiro então significa que agora o anarquismo vai perder poder dentro do nosso país por quê? porque o anarquismo ele se varia da questão do povo ter voz sem essa ligação política de representação e a partir do momento que você tem esse sindicato que está falando diretamente com o estado e esse entendimento dessa população do poder e da necessidade do voto o anarquismo perde o poder e é nesse momento a partir da década de 30 então que o comunismo vai vir muito forte para o nosso país por quê? porque o comunismo ele é essa ideologia política que age através do voto que age através de um partido político que age através dessa representação política e dessa organização de classe também e é por isso então que a partir da década de 30 o comunismo vai ganhar muita força com os operários e com a esquerda do nosso país entendeu? não se esquece de dar o curtir compartilhar com seus amigos deixa suas dúvidas no comentário ou suas ideias de próximas aulas que você quer que a gente faça e volte aqui na quinta, na terça e no domingo para novos vídeos no canal tá bom? beijinhos amo vocês tchau 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 Tchau